Você já se perguntou, sou um viciado em celular? Sou o pastor Lázaro Leixo e nós vamos pensar biblicamente sobre vida cristã. Este é o canal da Consciência Cristã e estamos na série de Devocionais Vida Cristã. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilha com os teus amigos para ajudar o nosso projeto. Vamos lá a nossa reflexão? Segundo a perspectiva bíblica, será que eu sou um viciado em celular? Você já se perguntou isso? O Dr. Edward T. Welch, em seu livro Hábitos Escravizadores, traz uma definição do que seria o vício. Para ele, vício é escravidão a uma substância, atividade ou estado mental, que controla e torna-se o centro da vida, que se opõe à verdade de tal maneira que até mesmo as más consequências não trazem arrependimento, conduzindo a um distanciamento cada vez maior de Deus. Segundo esta perspectiva, e resumindo a tese apresentada pelo Dr. Welch em seu livro, o vício é um problema de adoração e busca por satisfação fora de Deus. Obviamente, a Bíblia não nos traz textos específicos sobre o vício nas tecnologias, mas nos mostra um relato de um dos vícios mais antigos da história humana. Sabe qual? A embriaguez. O texto de Provérbios, capítulo 23, verso 29 a 35, nós poderemos observar o mecanismo deste vício no coração humano, segundo as lentes da Escritura, e avaliar se isto não se aplica a nós no uso do celular ou a qualquer outra coisa em que você estiver, talvez, viciado. Primeiramente, o uso dele é perceptível a todos, pois os sinais ficam evidentes e não são facilmente escondidos. Ele tem vergonha, e o verso 29 diz exatamente isso, o que o vício faz conosco. Ele diz assim, Sabe para quem são todos estes sinais que o verso 29 nos apresenta? O verso 30 responde, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Existe uma decisão de buscar, existe um desejo por ele, pelo que ele te promete, e o que o teu coração acredita que vai conseguir por meio dele. O vício, aquilo que te vicia, ele te seduz, como é dito no verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como basilisco, morderá. É assim que ele termina no verso 32. Não se deixe ser seduzido, pois ele parece ter vida própria. E sabemos que substância química, como o caso do vinho, não tem vida própria. Mas aqui o pregador, ele parece mostrar que o vinho parece ter uma atitude, como se fosse a atitude de um monstro, de um animal, a te atacar esperando a hora certa. É claro que nós sabemos que este monstro está na mente e no coração do homem que se deixa olhar para a suposta beleza do seu vício. E também tudo que aquela substância, aquele costume, talvez prometa a você. Mas quando ele te ataca, ele controla e você passa a não ser mais senhor de si mesmo. O verso 33, ele diz o seguinte, Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. O verso 34, ele continua, O mais terrível de tudo isso é que o texto diz que você sabe que foi espancado, Você sabe que cometeu loucuras e que parece que estas não te machucam. Você parece se sentir alguém extremamente forte e que o vinho, ele parece ser o teu parceiro em toda essa satisfação. Mas na realidade, o que ele faz contigo é te destruir. E enquanto você sofre os seus efeitos, mesmo sabendo desses efeitos, você espera só melhorar um pouco para então desejar mais. Mas o que isso tem a ver com o uso de celulares ou redes sociais? Tem tudo a ver, irmão. Pois muitos sabem que se submetem ao seu uso na promessa de conseguir aquela satisfação tão esperada em algo que o teu coração idolatra. Talvez a pornografia, o sexo, sensualidade, fama, notoriedade. Ou apenas desopilar a mente dos teus problemas. Esquecer por um tempo a vida real. Fazer talvez o tempo passar, descansar um pouco. Igual aquela música antiga que dizia, Eu vou beber para esquecer os meus problemas. Ou mesmo, eu vou postar uma vida falsa. Esquecer a minha vida real. A minha ingratidão a Deus. E é assim que o vazio aumenta ainda mais. Pois você entende que não vive a realidade. Duro isso, né? Mas real. Você sabe que está abusando do tempo. E quando consegue largar o aparelho, você se pergunta, Quando é que eu posso despertar para provar mais dele? Tenha cuidado com os vícios, pois eles são questão do coração e de quem você adora. Busque a plena satisfação em Deus, que o Senhor te domine e reire em sua vida. Paulo diz em 1 Coríntios 6,12 Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você se sente escravizado pelo vício, então saiba que existe um Deus que pode te libertar. João 8,36 diz o seguinte, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Confie no Senhor. Confie que Deus te libertará. E aprenda a ter controle no Senhor, pois o domínio próprio é um fruto do Espírito. Deus te abençoe e até a próxima. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, por aí, o Senhor te abençoe e até a próxima. E, por aí, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A CIDADE NO BRASIL